Fazer diferente que é a marca deste governo, em tanta coisa, mas também na imigração. Portugal não pode ser um país de open borders, com portas escancaradas em termos de imigração. Na política de imigração havia muita coisa que estava mal. Mas também não pode fechar portas à imigração, nós não sobreviveríamos sem imigração. Como vimos e lembramos, as polícias deixadas sem poderes, sem meios, para controlar as fronteiras e a imigração ilegal. Precisamos de acolher as pessoas que vêm aqui, procuram estabelecer a sua vida e trabalhar e dar o melhor para nós. Mas também com uma integração humanista para quem acolhemos no nosso país. A Algures tem que haver o equilíbrio, tem que haver a moderação. Acreditamos que é neste governo, com esta política, que encontramos esse equilíbrio. Um equilíbrio entre os nossos valores humanistas de recepção de pessoas que vêm e que procuram construir aqui uma vida, mas também entre o pragmatismo que serve para a nossa economia, que serve para a nossa crise demográfica.